A minha tese é intitulada, como o professor José Isaac Pilati mencionou anteriormente, a proteção do patrimônio ambiental vinícola no Vale dos Vinhedos face ao urbanismo tecnicista e à racionalidade econômica moderna. Estudo sobre a ótica do comum coletivo. Inicialmente, me cabe falar que o fio condutor contemplou a proteção do que foi designado como patrimônio ambiental vinícola, dos instrumentos de plano econômico e gestão territorial em uma perspectiva de um desenvolvimento moderno, tanto de produto quanto também do urbanismo. O problema de pesquisa que orientou a escrita da tese constrói em nada. Quais são as contribuições jurídicas que tem o direito teórico do comum coletivo para oferecer a proteção do patrimônio e ao processo de planejamento territorial associado à vitivinicultura Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul? Bom, o estudo da tese tratou dessa proteção do Vale dos Vinhedos, que é uma região delimitada legalmente, localizada no estado do Rio Grande do Sul, nos municípios do Rio Grande do Gonçalves, com abrangência nos municípios fronterísticos de caribaldi e de caribaldi do Rio Grande do Sul. Essa área, delimitada legalmente, possui pequenas propriedades, com fortes marcas do uso de mão de obra familiar, associada também a grandes importâncias de estudo de vitivinícola. E ela é conhecida também pelas suas artísticas anteriores, advindas da paisagem da cadeira, com resultado de anos de trabalho humano agregado ao território. Uma marca muito importante nessa região foi dupada pelos imigrantes italianos que chegaram durante o século XX, e também pelas inovações resultantes do uso tecnológico e da fomentação do entus. Desse modo, nós encontramos ali uma herança histórica e cultural que é muito importante em suas mais diversas manifestações. Tais delas a vitivinícola cultura, os saberes tradicionais do cultivo, a produção, as culturas de associativismo, do cooperativismo, festas típicas e o dialeto próprio. Esses pontos foram identificados enquanto patrimônios materiais ao longo do meu trabalho. Não obstante, essas riquezas materiais e imateriais, elas encontram adversidades no entanto da urbanização. Como foi mostrado no primeiro da tese, especialmente com relação à expansão urbana, à especulação imobiliária, e alterações não democráticas no plano de territórios desses três municípios que fazem parte, então, do Vale dos Vinhentes. Essa noção de patrimônio ambiental vitivinícola, cunhada nesta tese, ela diz respeito a um feixe de relações que comportam o território, a comunidade local, o poder público, os recursos materiais e os recursos imateriais, e as suas interações econômicas da atividade de produção vitivinícola e também do turismo. No decorrer da minha pesquisa, eu identifiquei algumas complexidades em torno dessas relações, especialmente face à manutenção do meio ambiente associada a esse desenvolvimento econômico da atividade e em suas mais diversas facetas, como, por exemplo, a ecológica, a histórica, a cultural, a turística e também a paisagística. No primeiro capítulo da tese, eu apresentei os marcos teóricos que deram respaldo, principalmente a crítica ao pensamento moderno, com destaque as duas teorias de base. A primeira, que trata-se de uma proposta jurídica de resgate da dimensão coletiva do exercício e da tutela de direitos na pós-modernidade, conforme as obras, então, do meu orientador, professor Pilate, e também de membros que compõem a banca de hoje. E a segunda, que seria, então, uma proposta interdisciplinar de conceitualização e governança dos comos, conforme as obras de Eleonor Ostrom, David Boller e Bornes Weston. O paradigma de resgate da autonomia do coletivo possibilitou uma renovação de compreensão acerca da democracia participativa, da função social da cidade e da função social da propriedade, do exercício coletivo de direitos, sempre à luz da previsão constitucional de democracia representativa ao lado da democracia participativa. Desse modo, esse resgate da dimensão coletiva do direito, no entendimento aqui proposto, auxilia no reequilíbrio das instituições. De um lado, o direito público-estatal, de outro lado, o direito privado e, conforme a proposta, então, o fator coletivo associado. A teoria do resgate da figura do direito coletivo, ela foi utilizada enquanto uma ferramenta metodológica, via método histórico. Esse contraponto, que há entre os problemas atuais com as instituições clássicas, contribuiu para observar as limitações do direito moderno. É importante salientar que não se pretendeu em momento algum romper com as conquistas apresentadas pela modernidade, especialmente no direito e na política, mas sim abrir portas para essa figura do coletivo que foi excluída pela modernidade. De modo que o paradigma moderno ele é ponto-chave para superar esses limites identificados no decorrer da tese de efetivação de interesses e direitos difusos e a tutela de bens e direitos coletivos. Ou seja, é a personificação do coletivo enquanto um sujeito de direito nos moldes da democracia participativa. De forma também muito importante, os estudos com relação à teoria do comum são marcados pela sua característica de empirismo. O comum, a teoria do comum, os comos, tem essa relação com a praxe, ou seja, a prática social concreta, em um recorte espacial e temporal específicos. Por sua definição, não se trata de uma noção abstrata, não especulativa, mas sim concreta. E há algo que se observa. As experiências do comum ou comos no universo anglo-saxão adotam métodos indutivos de diversas naturezas. Aí, então, a utilização dessa teoria para a construção do estudo desta tese. Então, a partir dessas duas teorias, eu criei um modelo de análise denominado comum coletivo, que pressupõe a inseparabilidade entre o grupo social, os recursos por ele produzidos, poucos ou fruídos, e os critérios ou parâmetros pelos quais se dá essa interação entre recurso, comunidade, poder público e mercado. Postulou-se que a produção do direito, especialmente no que tange planejamento territorial, deve ser entendida a partir das características locais. Ou seja, nesse case estudado na minha tese, trata-se de uma população específica e a sua relação única com os recursos comunitários, que também têm características sui generis. Um tipo de produção agrícola, industrial, de serviços, uma paisagem, um patrimônio histórico e cultural. Ou seja, peculiaridades próprias de um ecossistema, de uma comunidade que reconhece essa interação, seja de forma implícita ou explícita, e a coesão de todos esses elementos, aqui chamados de bens coletivos. Desta forma, o bem jurídico, que está amparado pelas normas, mas surge da práxis social e não apenas das normas em si. A diferença aqui, nesse estudo, ela é crucial, porque o direito tem origem em uma prática amparada no direito estatal e não na norma estatal em si. E o entendimento percorre a ideia de que a evolução do direito, no sentido de uma gestão mais democrática, não depende apenas do processo legislativo diferenciado, como é mencionado no Estatuto da Cidade, mas depende, sobretudo, da maneira como a norma é operacionalizada, e mais que isso também, da racionalidade dos vínculos sociais e comunitários por meio dos quais o direito estatal é operado. Dito isso, o principal objetivo da tese foi demonstrar os obstáculos estruturais do direito moderno ao lidar especialmente com questões contemporâneas coletivas e de que modo uma articulação teórica diversa pode então contribuir para equipar o direito com soluções criativas que possuam, assim, status de direito. O modelo comum coletivo guiou a avaliação de todo o aparato legal disponível no ordenamento jurídico brasileiro e mais diretamente com relação ao planejamento territorial e a participação popular no plano diretor participativo, apresentado especialmente no capítulo segundo da tese. Essa previsão legal de gestão democrática fixada então no Estatuto da Cidade, muito embora pareça sofisticada em termos de possibilidade de planejamento territorial e de previsão também de direitos, constatou-se que a sua efetividade enfrenta algumas limitações, especialmente com relação à racionalidade e à pouca efetividade da função social da propriedade, conforme foi demonstrado no decorrer da pesquisa. em parte, esse déficit, ele pode ser considerado muito associado à questão política, econômica e também à cultural. Mas, especialmente, sobre o ponto de vista jurídico, nós encontramos um arcabouço que se encontra muito limitado e, na medida que ele é submetido a uma racionalidade e a instituições modernas do direito. E, assim, mais voltado à solução de problemas a partir da norma posta e do poder de polícia do Estado no cumprimento de sanções estabelecidas para o descumprimento de norma, bem como na propriedade privada individual. Apesar de termos esse reconhecimento do quão importantes são os instrumentos fixados pelo estatuto da cidade, seja para a ocupação atenada de solo, para desenvolvimento e proteção de qualidade urbanística e ambiental, parece muito associada à ideia de que a efetivação do direito da cidade encontra alguns obstáculos. No decorrer da tese, então, eu trabalhei alguns deles, como, por exemplo, a expansão urbana, a especulação imobiliária, o êxodo rural e também a própria aplicação desse aparato legal disponível. Embora o estatuto da cidade tenha esse caráter inovador, principalmente quando fixa o que o plano diretor só pode ser criado, alterado ou modificado mediante a participação popular, que se dará, então, em uma ou várias audiências públicas, percebe-se que foi um instrumento criado de uma ordem técnica e ainda hoje é aplicado como se fosse tão somente um requisito técnico. O que eu quero dizer com isso? São administradores públicos, profissionais especializados, como urbanistas, arquitetos, secretários de obras, que formou, então, um documento, a lei, a lei do plano diretor participativo, com o auxílio, então, dos poderes executivo e legislativo municipais. Com o advento do Estatuto da Cidade, em 2001, ocorreu, então, uma abertura para a criação coletiva da lei de planejamento e utilização e ocupação do solo urbano e também rural, de modo que a população participasse dos debates em torno da criação da lei do plano diretor. A grande questão que se coloca aqui é pela supressão desse modelo tecnocrático de planejamento do espaço, seja ele urbano, seja ele rural. Atualmente, verifica-se que os gestores públicos ainda têm uma certa dificuldade em conciliar a participação popular na criação dessa legislação que é como definida na lei coletiva. Especialmente com relação a Vale dos Vinhedos, durante a escrita da tese, eu verifiquei algumas tentativas de alterações do plano diretor de Bento Gonçalves, principalmente, com o objetivo de modificar o zoneamento vitivinícola para comportar algumas residências ou outras atividades não vinculadas à proteção de uvas e vinhos, que, em tese, seria, então, contrário ao que é definido pelo zoneamento vitivinícola da lei do plano diretor de Bento Gonçalves. Então, a região do Vale dos Vinhedos, por se tratar de um espaço em que o zoneamento, esse instrumento previsto em lei, se mostra fundamental para a proteção do patrimônio histórico e cultural, conforme, então, apresentado durante a tese diante de uma lei estadual do Rio Grande do Sul, a lei número 14.034, de 2012, que, então, reconheceu o Vale dos Vinhedos enquanto patrimônio histórico e cultural do Estado. E o mais interessante dessa lei é que ela foi fruto de mobilização de representantes dos habitantes do Vale dos Vinhedos, da Associação de Produtores do Vale dos Vinhedos, a ProVale, de pequenos agricultores, de moradores da região, exatamente frente às pressões de mercado imobiliário para alterar, então, o zoneamento dessa região, como foi apresentado no decorrer da tese. A lei do plano diretor, ela chegou a ser alterada sem participação popular em 2016, no caso, a lei do município de Bento Gonçalves, e o Ministério Público ajuizou, então, uma ação civil pública no final de 2016, novamente, reforçando essa característica específica da necessidade de proteção do Vale dos Vinhedos nas suas mais diversas esferas, turística, econômica, cultural e histórica, e que qualquer alteração da lei municipal, como o caso do instrumento de zoneamento, requer, sim, a participação popular. Ocorre que essas atitudes, essas mudanças na legislação do plano diretor, elas geram uma insegurança em termos de proteção de todas essas esferas do patrimônio vitivinícola, mas especialmente com relação às indicações geográficas que existem no Vale dos Vinhedos. No capítulo terceiro, demonstrou-se que o reconhecimento dessas indicações geográficas pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual em seus dois tipos, ou seja, a denominação de origem e a indicação de procedência foram resultados positivos da Associação dos Produtores de Vinos Finos do Vale dos Vinhedos da ProVale, em parceria com instituições privadas, comunitárias e públicas. E um dos pressupostos para a existência desses selos que indicam a qualidade do produto é justamente a manutenção dos fatores do solo, do clima e a produção das uvas por métodos tradicionais. Dito isso, a qualidade da vitivinicultura depende da manutenção dessas características minerais do solo. A manutenção do eloturismo também depende em grande parte da paisagem cultural das videiras e a manutenção dessas certificações de procedência e de origem dependem da organização espacial do local e da função social dessas propriedades. Como dito anteriormente, o reconhecimento do Vale dos Vinhedos em 2012 enquanto patrimônio histórico cultural do Rio Grande do Sul é importante esclarecer que não se configura enquanto um plombamento de modo que não existe assim uma proteção forte do Vale dos Vinhedos com essa legislação. Ela possui apenas um caráter quase que de homenagem da importância desse local para o desenvolvimento econômico histórico e também a cultura da localidade. E de uma maneira muito semelhante no decorrer da escrita da tese percebeu-se que a legislação local de planejamento territorial também possui um histórico de alterações não participativas colocando assim em risco todo o contexto lá existente. Até a data da escrita da tese eu encontrei mais de cinco processos já concluídos mas de questionamento então da inexistência da participação popular quando das alterações ocorridas ao longo dos anos desde 2001 então da aprovação do estatuto da cidade que exige a participação popular até a data de 2021 começo. Então aí já configura esse histórico de alterações não participativas muito embora a região seja muito forte na questão de cooperativa de auxílio de busca de melhoramento de uma iniciativa comunitária então frente ao poder público e nesse sentido a aprovação ela demonstrou-se enquanto uma associação que visa manter essa estrutura da vitivinicultura no Vale dos Vinhedos e também ela possui regimentos internos com um aparato organizacional esse ponto também foi apresentado durante a escrita da tese e nesse sentido alguns traços de organização nos termos do que a teoria do comum apresenta enquanto a identificação de um comum a aprovação então demonstrou-se enquanto é uma organização com termos fixados na teoria do comum o quarto e último capítulo basicamente tratou da configuração da experiência comum coletiva no Vale dos Vinhedos e na aprovação com base então nos oito princípios formulados por Ostrom que foram apresentados no segundo capítulo que são pontos de identificação das interações entre o meio natural uma atividade produtiva a comunidade local e os meios pelos quais então os frutos são produzidos geridos e distribuídos e também de que maneira que existe ou não um aparato legal construído na práctica social para a solução então de possíveis conflitos e também as suas inter-relações entre o direito estatal e o mercado dessa forma a criação do modelo teve como objetivo principal dar respaldo a produção de um modelo de gestão de recursos sejam eles materiais e imateriais que priorize práticas espontâneas de grupos caracterizados por laços culturais ou históricos também com respaldo de regramentos jurídicos e por se tratar de uma comunidade organizada entende-se o quanto intrínseco a figura da participação popular em suas mais diversificadas formas bem como em tomadas de decisões do poder público de um lado as práticas espontâneas correspondem a organização de pessoas para a manutenção de uma atividade econômica e cultural vinculada ao meio ambiente por outro lado tratam-se de diretrizes estatais de um planejamento territorial definido e protegido que figuram enquanto peça fundamental para que essa organização seja sustentada para tanto surgiu então a necessidade da criação de algumas categorias e conceitos operacionais para a criação então deste modelo comum coletivo tais categorias por exemplo patrimônio ambiental patrimônio ambiental vitivinícola e também modelo comum coletivo e com base nesses critérios e com a sua associação à autonomia do coletivo eu propus então os seguintes critérios para se caracterizar um bem comum coletivo primeiro a delimitação de um bem comum coletivo seja ele material ou imaterial segundo uma comunidade estável com desenvolvimento de atividade econômica ligada ao uso ou bem de recurso em comum um histórico comunitário de ação coletiva item 3 item 4 uso sustentável com monitoramento de resultados item 5 manutenção dos laços comunitários item 6 proteção de patrimônio material e imaterial como por exemplo meio ambiente história cultura item 7 um regramento próprio com ou sem interferência do direito estatal e número 8 por fim uma comunidade com atuação perante as autoridades responsáveis pelo ordenamento territorial sejam de nível local ou regional em termos de conclusões percebeu-se ao longo desta pesquisa que o modelo comum coletivo ele revelou-se como uma ferramenta inovadora que permite uma melhor compreensão de papéis da natureza jurídica da atuação do poder público e das comunidades bem como para a proposição de novas ações na valorização deste patrimônio tanto na análise do Vale dos Vinhedos como na análise também da aprovada ainda em termos de conclusão a aplicação deste modelo comum coletivo frente à associação dos produtores de vinhos finos do Vale dos Vinhedos afirma-se que trata-se de uma associação sem fins lucrativos que cumpre tais requisitos de um comum coletivo exatamente pelas seguintes questões a aprovale possui regramentos específicos seja seu estatuto as normas das utilizações das indicações geográficas produz recursos que nem sempre são caracterizados pela finalidade mercantil como por exemplo conhecimento científico prevê diretrizes de manutenção cultural ambiental histórico da localidade figura ainda enquanto um ente de representatividade em demandas de interesse da associação principalmente com relação ao poder público possui também um histórico de ação coletiva identificado sobretudo na própria criação da associação e em demandas outras demandas de ordem coletiva como os pedidos e as aprovações das indicações geográficas o apoio à criação de projeto da lei da zona franca do Vale dos Vinhedos e também o apoio à criação e aprovação da lei estadual que definiu o Vale dos Vinhedos enquanto patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul e o Vale dos Vinhedos por sua vez também se enquadra enquanto um bom coletivo mas de um modo diferenciado especificamente diante do seu surgimento e da sua atual dinâmica não obstante a identificação de associações e cooperativas são várias que existem no Vale dos Vinhedos não existe um regramento próprio as diversas associações e cooperativas possuem seus regimentos mas o Vale quase que unicamente é gerido por um regramento estatal mesmo com essa identificação parcial nesse quesito eu sustento que há uma necessidade de uma padronização ou uma unificação entre os três planos diretores dos municípios membros Bento Gonçalves Garibaldi Monte Belo do Sul uma vez que o entendimento da pesquisa é favorável também a medidas de salvaguarda deste patrimônio pelo Estado frente então ao modelo tecnicista moderno de planejamento e da especulação imobiliária identifiquei ainda a reprodução cultural da região trazida em diversas manifestações seja por meio de festividades previstas nos calendários anuais dos três municípios como por exemplo a estação da Vindima em Bento Gonçalves a Fina Vinho a Fina Champ em Garibaldi a festa de abertura da Vindima e a Expomonte em Montibelo do Sul e importante também salientar que foi reconhecido em 2016 como língua cooficial de Bento Gonçalves o dialeto talian aqui considerado então também como patrimônio imaterial todos esses valores ou bens comuns sejam eles material ou imaterial eles transpassam um entendimento de propriedade privada e é aqui que se verificou essa dimensão coletiva de atuação jurídica seja por meio do conhecimento das identificações geográficas que evidenciam a qualidade da vitivinicultura no Vale dos Vinhedos e que são advindas dessas interações existentes entre privado público e coletivo sempre com um objetivo comum ficou claro também que o patrimônio ambiental vitivinicula no Vale dos Vinhedos ele é compreendido no contexto de uma relação complexa entre os locais e a coisa que são então os recursos materiais e imateriais que são um dos principais requisitos para a caracterização então de um comum Bem Diante então de tudo o que foi apresentado agora conclui-se por fim que nos casos em que a legislação ela reflete a localidade a realidade local melhor dizendo e quando ela é produzida também pelos seus habitantes a tendência da sua efetividade ter um suporte diferenciado fica confirmado com relação a tutela de patrimônios e a necessidade de proteção preservação sempre associados ao desenvolvimento local ela é vista pela população enquanto um meio de manutenção de bens coletivos especialmente quando esse patrimônio reflete sobretudo a manutenção econômica do local a valorização desse território dos costumes locais com fortes marcas da imigração italiana em suas mais diversas formas mas especialmente das técnicas de plantio de saberes tradicionais no manejo de videiras que os imigrantes utilizaram e posteriormente foram reproduzidas essas mesmas técnicas pelos seus descendentes gerou então ganhos significativos e o reconhecimento em termos de terroir do Vale dos Vineiros o fato de uma comunidade compartilhar um recurso com demonstração de interesse em assegurar que a sua interação coletiva ocorra de maneira compartilhada e que seja também feita uma interação sustentável desses recursos permite a durabilidade daquela comunidade e também o usufruto dos seus recursos permite ainda identificar um comum especialmente porque se observa ali critérios estruturais para que essa comunidade seja então reconhecível e operativa a criação do modelo como coletivo proposto na tese pautado digo novamente na autonomia e na valorização da esfera coletiva no plano jurídico foi desenhado enquanto uma contribuição acadêmica resultante então da escrita da tese de modo algum se pretendeu que esse modelo traga respostas para todos os problemas advindos do ordenamento territorial ou ainda que seja identificado enquanto um modelo perfeito desde o início da escrita partiu-se da premissa de que necessitamos de uma ótica diferenciada da modernidade jurídica especialmente na valorização de ações práticas e comunitárias que resultantes do que denominou-se então patrimônio ambiental vitivinico ou seja um bem amparado pela lei mas que tem origem na práxis social coletiva e na interação entre os recursos e a comunidade por fim então o modelo comum coletivo permite entender uma visão mais abrangente dos direitos coletivos e da ação coletiva na construção e tutela de direitos muito obrigada eu passo a palavra então ao professor José Isaac Pilati e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal